Agora é hora de eu falar e você tem que falar com você, vem calar, vem calar minha boca! Você é falsa, você é cobra, eu não tenho medo de você, com as suas lindas palavras, tá? E eu falo a voz do povo, eu falo alto porque foi a minha criação, você é uma patricinha mimada, tá? Tá se escorando na do André e o André tá caindo na tua, que é isso que acontece, tá? E outra coisa, você dorme pra caramba a tarde toda, tem a sua amiga que grita mais alto do que eu, que fala mais alto, mas é como vocês estão aí, num grupo é claro que você vai me atacar. E muito obrigada pelo vaso, querida, tá? E Brasil, obrigada, é na boca do povo, mas nas mãos de Deus. E eu não tenho medo de você, as suas lindas palavras que você gosta muito de ofender. Ah, e outra coisa, Brasil, os palavrões que ela fala, que eu falo, não são palavrões, são músicas de funk da Tati Quebra Barraco, MC Rebeca, Anitta, Valesca Fugueira, música assim! Foi a minha música assim, foi as músicas assim. Eu canto músicas de palavrão porque foi a minha realidade, é a minha realidade. Então se você não gosta, continua com a sua bossa nova, cada um com seus gêneros, com seus rostos. E as músicas que eu canto, sinto muito lhe dizer, se é palavrão, só lamento pra você, vai embora do programa, porque aqui é entretenimento. E eu não vou parar, só vou parar quando o Brasil me tirar, e é isso. Terminou, Jéssica? Pronto, agora eu vou falar a minha tréplica, né? Bem, quando eu falo palavrão, eu não me refiro, obviamente, à música. É a música assim, lá que é ser falsa. É a minha tréplica, é a minha tréplica, é a minha tréplica. Vai fazer o teu programa de jornalismo. A palavra não é uma coisa, a música é outra. Todo mundo aqui é igual, você não é melhor do que ninguém, tá? Tá na minha vez, a tréplica é minha, tá? Você já falou, te respeitei, te ouvi, agora é a minha vez, é a minha tréplica. Bem, quando eu falo palavrão, eu falo palavrão. Quando se eu quisesse falar música, eu falaria música. São as minhas músicas que você tem como dor. Quando eu falo palavrão, é palavrão. Quando eu falo música, é música. Não tente converter as minhas palavras, tá bom? Eu fui muito claro no que eu falei. É proibido falar palavrão no programa? Segundo ponto, segundo ponto. Você grita, você não fala algo. Grito mesmo. Você grita e não é porque você vem... Não é a sua condição social que vai dizer que você grita ou você não grita. Eu conheço inúmeras pessoas. A minha mãe saiu de uma comunidade simples, foi adotada... Cada um com seu jeito, meu amor. Cada um com seu jeito. Então não justifique a sua falta de educação. Não vou mudar por sua causa. Não justifique a sua falta de educação na comunidade de onde você veio. Não vou mudar por sua causa. Não generalize a comunidade de onde você veio. Ok? Não generalize a comunidade de onde você veio. Se há pessoas que falam alto, também na sua comunidade há pessoas que sabem respeitar o outro. Ok? Você dorme a tarde inteira. Ok. Agora tem que ter horas de esperar para a gente sem acordar. Eu tenho que esperar para a gente sem acordar. Sabe a gente aqui é um hotel, cinco estrelas. Cala a boca você, partia. Cala a boca você. É a hora de eu falar e você cantar. Cala a boca você. Vem calar. Vem calar minha boca. Vem calar minha boca. Espera aí. Vem calar. Cala minha boca. Não, não. Vem calar minha boca. Eu não tenho medo de você. Não cospe não. Eu não tenho medo de você. Não cospe não. Não cospe não. Você vai pode ser... Não tenho pra se garantir em você que é fazendeiro. Não cospe não. Não cospe não. Tá se garantindo em você. Abre o seu olho. Para de ser bobo. Acorda. Eu só vou sair daqui quando eu puder fazer minha réplica. Infelizmente eu só vou sair daqui quando eu puder fazer minha réplica. Sai jornalista. De meia tigela. Vem calar minha boca. Espera aí. Vem calar. Cala minha boca. Vem calar minha boca. Eu não tenho medo de você.